Música Gente, eu vim visitar a Havan porque eu soube que tinha vinhos argentinos, mas o cara começa logo com o Mendel? Ô Rogério, você tá logo com o Mendel? Já começou chutando lá em cima? Você viu o dito? Eu adoro esse enólogo, é um show, é uma pessoa, o Roberto de la Mota... Vai estar aqui no Brasil daqui a alguns dias. É mesmo, esse é dos melhores e mais competentes, mais modestos enólogos que eu conheço da Argentina. Que show, hein? O Mendel é fantástico, é um dos vinhos que entrou agora, e é um vinho sensacional em termos de qualidade, em termos de respeito, em termos de enologia, e o Roberto de la Mota tá aí, entra aí os melhores enólogos da Argentina. Maravilha, então temos isso aqui, é preço de loja, é o mesmo preço do site, Rogério? Mesmo preço. Maravilha. 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 Maravilha.